Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, meu povo! Tudo bom com vocês? Espero que esteja tudo ótimo, tudo azul, tudo bem maravilhoso. Hoje eu vou dar uma diquinha pra vocês de costura. Quando a gente vai fazer a casinha do botão, pra gente saber certinho o tamanho que a gente vai precisar, pra quem tem máquina doméstica, né? E vai usar essa peça aqui, tá? Então, vou mostrar pra vocês. Ó, vocês podem ver que aqui ela tem esses pontinhos, e aqui também tem, tá? Então, esse daqui vai ser como uma guia. Aí, você vem com o seu botão, tá? Vou pegar aqui com a pinça, que assim dá pra vocês verem legal. E aí, vocês vão colocar ele aqui assim, ó. Então, ó, ele está dando esses três aqui. Mas se você fizer só com esses três, vai ficar muito apertado. Então, você faz assim, ó, com esses quatro, tá? Então, essa pontinha aqui, ó, ela vai ter que chegar até aqui, tá? Que daí dá certinho o tamanho da casinha. Então, bora fazer a casinha aqui na máquina. Ó, aqui você vai posicionar aonde é que você quer que a casinha comece, tá? Ó, posicionei, tá? Aí, aqui tem os pontinhos onde você vai mudando da sequência. E aí, no ponto, você coloca aqui, ó, tá? Não precisa ser no zero, não. Aqui. E aí, é só começar a fazer a casinha. Aí, já tá no um. Vamos lá. Vamos lá. A gente tem que vir até aqui, tá? 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 Viu? Aí, a gente vem pro número dois. Número três. Número três. E, deixa a agulha pra cima. Número quatro. E tá pronto. E está pronto. Daí, é só você abrir a casinha, ó. Aí, o botão vai dar pra fechar. Tá legal. Viu? Super fácil, né? Se você gostou, curta, comenta, compartilha. E segue pra mais dica. Essa daqui vai ser uma camiseta Gola Polo pra boneca Baby Life. Fui!